Desacreditado no início da temporada, o Goiás Esporte Clube surpreendeu e além de garantir a permanência na Série A do Brasileirão, conquistou uma vaga na Copa Sul-Americana. O bom desempenho não surpreende o presidente do clube. O que está acontecendo no Goiás não é nada diferente daquilo que nós conversamos no dia 30 de dezembro de 2020. É resgatar o orgulho, resgatar os sonhos, fazer as pazes com a torcida, sanear o clube, modernizar o clube. Então isso vem sendo, eu falo, degrau a degrau. O primeiro degrau foi voltar o time para a Série A. E equacionar, o que é equacionar? Entender quais são as dívidas e como pagá-las. Então no passado nós conseguimos pagar em torno de 25 milhões de dívidas. E ao mesmo tempo, nós temos que ter um crescimento sustentável. Não adianta eu subir um degrau cambaleando e cair para trás e cair lá no chão. Então nós subimos para a Série A com os dois pés firmes, ficamos na Série A com os dois pés firmes, passamos uma temporada sem sustos, principalmente no início do campeonato. Com as mexidas nossas, nós conseguimos fazer o campeonato sem grandes problemas. E fomos coroados com uma competição internacional novamente. Para quem há dois anos atrás estava na Série B, sem nenhum jogador profissional, só Tadeu, principalmente só Tadeu mesmo, jogador que poderia jogar no Goiás. Com 26 rescisões para ser pagas. Então nada mais é do que isso. É o que nós prometemos lá atrás. A gente vem cumprindo ano a ano. Após a derrota para o São Paulo, Paulo Rogério fez um pronunciamento provocando o Atlético Goianiense, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da brincadeira, o dirigente esmeraldino não esperava que o rival terminasse a temporada dessa maneira. É difícil falar do Atlético, né? Isso que o Atlético aconteceu com o Atlético, aconteceu conosco. Fomos vice-campeão da Sul-Americana, chegamos às oitavas da Copa Brasil e fomos rebaixados quase no primeiro turno naquele ano. Aí cada um sabe dos seus problemas. Eu não sei como é que é a folha do Atlético, como é que eles pensaram, como eles projetaram. É difícil falar, Tandara, mas realmente pode ter tido alguma coisa nesse meio do caminho. O Atlético é uma equipe muito qualificada, não era para ter sido rebaixado, eu acho. No meu entender como analista de futebol, deixando a rivalidade de lado, o Atlético não era time para cair, como o Ceará também não era time para cair. Esses dois times me assustaram em ter caído. O Ceará tem já dois de 500 mil, 400 mil reais de salário. Então, assustei com isso aí. Mas quando o time não dá liga, não dá, não adianta. Em 2023, o Goiás vai disputar o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Série A do Brasileirão. Com tantas competições no calendário, o planejamento para a próxima temporada já foi iniciado. Temos alguns jogadores contratados, já com pré-contrato, já temos jogadores que estão em negociação e não podemos esperar dezembro, janeiro e fevereiro. Ali vai ser um leilão, ainda mais que esse dinheiro que está entrando no Brasil com o SAF, com esses times maiores, começa o leilão. Mas não adianta tentar achar que vai vir jogador de nome. Não vai vir, a gente não está com conta de trazer ainda. Vai vir jogadores conhecidos, muitas vezes, de quem acompanha o futebol no dia a dia. Mas jogadores que querem sempre buscar algo a mais. Eu falei do ano passado. Jogador para vir passear e ficar no DM, eu não quero. É jogador que quer algum ideal para a vida dele. Em busca de um novo treinador, Paulo Rogério acredita que o Esmeraldino precisa de reforços em todas as posições. Acho que essa seção de goleiro, nós temos três bons goleiros, todas as posições que precisa. Nós temos que fazer um elenco. Nós temos um esqueleto muito bom, prontinho, bonitinho. E agora faltamos trazer o quê? Aquelas quatro, cinco peças para entrar e jogar. E aí montando aquele elenco de mais onze jogadores que seguram a peteca. Vão entrar, vão já um, dois jogos, vai ter uma lesãozinha, um machucado, um tal, tal, tal. Que segura a peteca e os outros para compor o elenco. Que são os garotos que nós vamos buscar no Goiano, os garotos que nós vamos buscar aí nos regionais. Os jogadores da base que vão compor esses outros 35 atletas.